Música Beleza motocas, eu sou o Anderson começando mais um videozão aqui no canal Motoball Oficial Sejam todos muito bem vindos a mais este video Você que é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ser notificado quando eu postar novos videos Deixa aquele likezão para fortalecer o canal Comenta, compartilha E é isso Música Motofet Club, o aplicativo que chegou para revolucionar o mercado, o melhor custo-benefício para você e sua empresa Corridas promocionais a partir de R$ 12,90 Todos os nossos motoboys são altamente treinados, qualificados para prestar um serviço de ótima qualidade a você e a sua empresa Solicite já um motoboy através de nosso site ou aplicativo Aplicativo disponível na Google Play ou App Store Música Música Pessoal, vim fazer uma entrega aqui no SBT Estou fazendo um retorno aqui em cima na Ianguera, vou mostrar para vocês Fazer uma entrega no almoxerifado do SBT Entrega de nota fiscal Vamos entrar aqui, estou entrando agora aqui pessoal Entrada do SBT Vocês podem ver aqui Estacionar aqui e me apresentar na portaria Estacionar aqui pessoal, aqui onde estacionar as motos Vamos lá Fazer uma entrega no SBT Que da hora pessoal Então pessoal, agora estou entrando aqui no SBT Já passei pela portaria Você tem que fazer um cadastro lá no tablet Chega um QR Code, não sei se vocês vão conseguir ver aí na tela do meu celular Aí você apresenta para o segurança Ele te libera, aí você sobe até aqui Tem que vir até embaixo da passarela O outro segurança te liberar para mim poder ir até o almoxerifado Então, como vocês podem ver, estou entrando no SBT Que da hora Videozão aí mostrando mais uma rotina E um trampinho que estou vindo fazer aqui Peguei esse trampinho aqui pelo aplicativo da Log Estacionar aqui debaixo da passarela Falar com segurança ali para ele poder me liberar Deixa eu colocar essa moto aqui Junto com as outras E é isso pessoal Vamos ali Agora aqui, acho que eu não vou poder gravar Porque eu vou entrar lá para dentro Vocês podem ver QR Code Vou pegar esse documento aqui Acho que é uma nota fiscal E é isso Então pessoal Servicinho concluído aqui no SBT Que da hora aqui dentro, velho Da hora Entrei aqui no SBT Pena que eu não pude Mostrar muita coisa Apesar que eu não fui Tão lá para dentro Só fui aqui na No almoxerifado Que já logo ali perto de onde eu estacionei a moto Que da hora Não vi nenhum artista aqui Do lado de fora Para mais Então é isso pessoal Mostrando a rotininha aí Mais um trampinho aqui Pela log Peguei logo uma entreguinha no SBT SBT Sistema brasileiro de televisão É isso aí Passando agora aqui na portaria Fechou É nóis SBT Tamo junto Sai agora aqui na Ianguera Então pessoal Como vocês puderam ver Fiz uma entreguinha aqui no SBT Na casa do senhor Silvio Santos SBT Da hora E eu Já fechei o da log pessoal E graças a Deus Já consegui catar um do motofrete Aqui na Vila Anastácio Só descer a Ianguera Descer a Ianguera Já praticamente Já estou na Na Vila Anastácio Viu que da hora E é isso O videozão de hoje Era esse Espero que vocês tenham gostado Um abraço Fique com Deus Até o próximo video Valeu